A líder do braço feminino do MPLA, Joana Tomás, começou por ser recebida pela Direção dos Serviços Prisionais da Comarca de Viana. Logo depois, as reclusas protagonizaram uma recessão que convidou a secretária-geral da OMA a executar danças da cultura angolana. Em gesto de solidariedade, Joana Tomás ofereceu bens diversos à direção da instituição prisional. Nós trouxemos, para além do almoço de confraternização, também bens de primeira necessidade para ajudar na dispensa desta unidade prisional. Ao que as reclusas agradeceram. Nesta ocasião especial, agradecemos ao Executivo Angolano por tudo o que tem feito para salvaguardar os direitos humanos, com realce aos que estão em situação de vulnerabilidade. Apesar de estarmos privadas e privados de liberdade, distante do seu familiar, nunca devemos nos esquecer do tratamento humanizado que tem sido dado à população penal. A OMA não esteve sozinha. Alguns músicos angolanos uniram-se à causa e foram festejar o Natal com as detentas da comarca de Viana. O Scroquicuia e eu e o Preto Show sentamos e resolvemos fazer um projeto Faz o Bem. Em vez de optar pela maldade, a intenção é fazer o bem e filmar o bem para que motiva também outras pessoas a fazerem o bem. É de extrema importância. Nós já ganhamos muito durante o ano. Então, decidimos criar o grupo para, quando nós tivermos que fazer um show, meter na conta do Faz o Bem, 50, 70 mil. Já imaginamos um mês que eu e o Preto Show, a doar 50, 30, 10 mil a nossa ONG que é o Faz o Bem. Vamos conseguir ajudar muita gente. Nós somos jovens e é importante os jovens unirem-se. Esta é a quarta edição do Natal Solidário com a população penal. Um gesto do Ministério do Interior e que reforça o seu compromisso de respeito pelos direitos humanos. Neste quesito, aproveitamos o desejo para apelar a OMA no sentido de continuar a desenvolver ações direcionadas ao gênero no seio da população penal para que o processo reabilitativo das reclusas seja cada vez mais inclusivo. Joana Tomás conversou cara a cara com as detentas. Passou mensagem de esperança, de superação. Incentivou-as a aproveitarem as várias formações que a direção do presídio proporciona de formas a poderem ganhar a vida de forma digna no período pós-pena. Notamos também aqui que o Ministério do Interior está preocupado com o pós-cadeia. Está a formar as mulheres, está a empoderar as mulheres com conhecimento de formas que quando elas regressarem para a sociedade possam então começar os seus pequenos negócios caso não encontrem um trabalho numa empresa ou mesmo no Estado. É muito bom estar preocupada com o indivíduo e principalmente com a sua resocialização no pós-período de estar aqui. Nós, por exemplo, aqui temos algumas peças de arte que eles fizeram. Estamos aqui na época do Natal, temos aqui os guardanatos que elas fizeram, estão a vender muito abaixo daquilo que encontramos no mercado. As crianças da creche do presídio também receberam presentes das mãos da Secretaria-Geral da OMA e a festa seguiu com artistas consagrados e aqueles que fazem sucesso entre a população penal da comarca de Viana. O que vai ser, já vai ser, já vai ser em Natal, em Natal, em Natal, em Natal